Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Alessandra Jardim, que foi aprovada em 17º lugar para o cargo de oficial de justiça do grande concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. Alessandra, quero te dar os parabéns, seja muito bem-vinda a esta jovem mulher que conquistou essa excelente colocação. Parabéns, viu? Obrigada. Alessandra, então, para que a gente possa iniciar a conversa e entender como que foi a sua trajetória, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Alessandra Jardim, tenho 24 anos, sou de Terezinha, no Piauí, e me formo em Direito há mais ou menos um ano. Ou seja, Alessandra, você passou em casa, né? Vai continuar com a família, aí onde você nasceu, cresceu. Quero entender como que surgiu o seu interesse por concursos públicos, em que momento da sua vida você estava, em que ano. Conta um pouquinho para a gente o início de tudo. Desde pequena, eu queria fazer Direito. Então, isso estava já certo na minha cabeça. Meu pai me amou em Sacedores Públicos, então eu cresci pensando, advogar ou fazer concursos públicos. E aí, quando eu comecei o curso e entrei em contato, realmente me identifiquei com essa área, com o serviço público, com a dedicação que é. E aí, eu comecei realmente a mudar a minha mentalidade, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos perto de terminar o curso. E aí, terminando, eu me decidi que realmente era o concurso público. Ou seja, Alessandra, desde muito nova, né? Você começou esses estudos, a ter esse foco, e você encontrou estratégia logo no início dessa trajetória ou não? Quando eu terminei o meu curso, eu tirei alguns meses de descanso, porque eu tinha acabado de fazer a UAB, mas em torno de oito meses depois, já sabendo que eu queria o concurso, eu encontrei a estratégia, por causa do meu pai e do meu namorado, que acabou entrando um pouco antes de mim. E aí, eu segui mais um caminho. Ou seja, a estratégia está aí na família, né? Está. É coisa de família. Alessandra, então, você iniciou os seus estudos para concursos públicos quando você já estava formada, é isso? É isso, é isso. Então, como que você dividia a sua rotina de estudos? Eu perguntei para a gente saber quais eram as atribuições do seu dia, como que você se organizava, quantas horas líquidas você conseguia fazer? Explica um pouquinho para a gente. Eu acordava em torno de sete e meia, oito horas da manhã, estudava bastante pela manhã, só parava realmente na hora do almoço. E aí, à tarde, eu seguia até em torno de cinco, seis horas da tarde, a depender da matéria, e a depender do volume que eu já tinha estabelecido para aquele dia específico. Certo. E as matérias, como que você dividia, né? As ferramentas que você mais utilizava, eram pedi-aulas, PDFs, trilhas? No começo, quando eu realmente comecei a estudar, eu vi na trilha uma forma de eu me organizar. Eu sou uma pessoa muito determinada e organizada, mas eu tento pegar um pouco de tudo ao mesmo tempo, e isso atrapalha muito um pouco. Eu acabo fazendo pouco de tudo e não é o suficiente. Então, as trilhas me ajudaram muito nisso, a identificar o que eu deveria fazer no começo, e seguir um passo a passo. Foi amadurecendo isso, e aí me desprendi um pouquinho da trilha. Mas, vez ou outra, eu observava caso eu estivesse perdida. E aí, no caso, eu comecei tentando estudar matérias diferentes por dia, mas vi que isso não era tão produtivo. Então, eu tentava encaixar matérias parecidas ali durante um dia, mas fazendo essa rotatividade, para não aprender mais de uma e ficar com déficit em outra. E como que você fez com aquelas matérias que você mais tinha dificuldade, Alessandra? Quais eram? Como você superou? Enfim, os concurseiros sempre querem fugir daquilo que eles têm dificuldade, mas tem que enfrentar, né? Como que você fez? No caso, eu identifiquei, primeiro, as que eu tinha mais facilidade, e aí eu dediquei. Essas aqui eu preciso estudar, por exemplo, duas horas por dia. Isso é intercalando entre PDF e textos. E as outras, eu tinha todo dia, obrigatoriamente, eu tinha mais dificuldade de colocar. Por exemplo, português. Eu gosto de português, mas é uma matéria muito complexa em concursos públicos. Então, todos os dias, eu lia um pouco do PDF da professora Adriana, e eu fazia questões. Todos os dias, nessas matérias mais difíceis, eu botava. Porque eu sabia que um, dois, três dias sem ler, já me afastaria. Eu não gosto mesmo, então eu não quero caviar. Então, eu tive que necessariamente incluir. E aí, nisso, o PDF me ajudava muito. Não me identifiquei tanto, assim, no vídeo-aula. Eu gosto muito de ler, de grifar. Então, o PDF me ajudou muito nisso. Segui bastante o PDF. Você já não tem pra onde correr, né, Alessandra? Tá difícil, mas tem que engolir, tem que superar, né? Interessante. Bom, Alessandra, e outra coisa que é muito importante no processo é a resolução de questões. Você fez questões, você fez simulados. Como que foi o treino do concurso público? Eu não me identifico tanto com o simulado, porque, como eu disse, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Mas o simulado é muito importante. Eu testei, falei alguns, vi que eu não identificava tanto, mas eu gosto bastante de fazer questões. Então, a minha saída realmente era fazer bateria de questões todos os dias. Então, eu estabeleci uma meta, em média, sem questões, necessariamente por dia. Quando eu evoluí na leitura dos PDFs, aí realmente isso virou a base do meu estudo. Então, pela manhã, à tarde e à noite, eu também fazia questões. Então, eu comecei intercalada com o PDF, e depois ele acabou sendo a base mesmo de tudo, porque é muito importante pra eu medir o meu avanço. E você chegou a prestar outros concursos antes desse, do TJPAUI? Sim, eu comecei os estudos, de fato, voltado para esses concursos. Depois que saiu o edital do TJ Goiás, então foi a primeira prova que eu fiz, foi em dezembro do ano passado. Depois eu fiz o TJDFT, foi em maio. E aí, com todo esse preparo que eu já tinha, toda essa experiência de fós-editais, veio, finalmente, o TJ daqui, do meu estado. E aí, eu me preparei mais uma vez pra um outro fós-editado. E aí, você ficou mais animada quando saiu o TJPAUI? Enfim, você sentiu mais aquela pressão de, eu tenho que passar, essa é a minha chance? Rolou um pouquinho isso? Eu não fui bem no TJ Goiás, acabei não tendo a minha redação corrigida. No TJDFT, considerando tudo que eu estava tendo, eu fiquei ali numa média, não tô boa, mas eu sempre encarei cada prova como um bom plano. Então, eu não sentia a pressão, por mais que fosse na minha casa, era mais bom plano. Digamos assim, que não, eu já tinha. E a minha única saída era correr atrás do meu cinto, a minha aprovação. Então, eu fui com calma, com base nessas provas anteriores, eu vi no que eu tinha que melhorar. E aí, sabendo que era na minha casa, isso me deu um conforto maior. Não tinha que me preocupar, por exemplo, com deslocamento, com gastos a mais. Eu tinha absolutamente que tentar estudar, me dedicar e realmente fazer a prova. Então, a pressão em si, eu não senti. Mas eu tive que me forçar no sentido, porque eu quase me evitava na sua casa e ficar perto da sua família. Então, foi um trabalho que eu construí ao longo desses planos. E essa parte, né, Alessandra, desse controle emocional, ele é muito importante também, tanto quanto a técnica, quanto os estudos. Queria que você falasse um pouquinho mais, porque tem muito concurseiro que fica super nervoso, sabe a matéria, sabe o assunto, e na hora o nervosismo coloca, enfim, tudo a perder. Como controlar a ansiedade e o nervosismo? Na minha faculdade, eu sempre estudei bastante. Então, o nervosismo me atrapalhava. E isso me deixava muito frustrada. Então, eu peguei isso e coloquei na minha cabeça que, agora, com o preço público, eu concorro comigo mesma, independentemente das outras pessoas. Então, eu preciso controlar isso, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu sei o que é você se preparar e, infelizmente, não vi o resultado. Mas, como eu disse, eu encaro cada troca como uma prova e aquela é mais uma oportunidade. Não vai ser a minha única nem a minha última. é mais uma. E eu estudei, eu estou preparada. Então, eu não posso deixar uma sensação atrapalhar o meu momento. Aquele é o meu momento, e se tiver que ser, vai ser. Então, a gente tem que fazer o melhor, o mais rápido, passar logo, e controlar a ansiedade é um trabalho. Então, é um esforço que eu vim construindo ao longo de um ano, um ano e meio. Excelente, um ano e meio de estudos, né? Muita coisa passa na cabeça. Em algum momento, você pensou em desistir? Passou por alguma dificuldade que te abalou? Não desistir, porque, como eu encarei que era o único caminho que eu tinha para chegar eu não pensei em desistir. Mas eu já pensei, ah, não vou falar dessa prova porque o conteúdo está muito grande ou porque é muito longe. Então, eu tive que vencer isso. O meu medo não era, no caso, desistir. Mas eu tinha medo de falhar. Eu tive que enfrentar esse meu medo porque pode ou não acontecer no seu caminho. Não é necessariamente algo que vai acontecer. mas você tem que estar preparado para isso. Então, eu fui na minha cabeça que, no caso, eu não falharia. Eu apenas teria um pouquinho mais de dificuldade para chegar onde eu queria. Então, desistir não passou pela minha cabeça. Era o que eu tinha que fazer. Então, vamos seguir. Desistir não era uma opção, né? Não. Bom, e focando no TJ Piauí, como foi a sua estratégia de reta final? Aquela última semana que antecede o dia da prova, algumas pessoas pisam no acelerador, outras no freio. Como que foi para você a sua rotina? Enfim, seus estudos? Conta para a gente. No TJ Piauí, por exemplo, eu investi bastante em questões. Só que isso me deixou levemente cansada. Então, para o TJ Piauí, eu investi nas questões, porém, um pouquinho, diminuiu um pouco o meu ritmo. E investi também muito mais nos BISUs. Os BISUs me ajudaram muito porque eles eram pontuais, pequenos, e eles tinham links direcionados para questões. Então, eu fazia a revisão de uma relação teórica também das questões. e eu assisti as revisões de véspera do Estratégia, todas, na maior velocidade que eu podia, mas, ao mesmo tempo, tentava me acalmar. Então, eu não fiquei num ritmo tão tremendo, mas eu não deixei a questão de lado. Continuei fazendo e lendo os BISUs. Muito bom. Ótima dica também, né? Os BISUs são muito úteis nessa reta final. E no dia da prova também, você teve alguma estratégia de iniciar pelas questões mais fáceis ou você seguiu a ordem natural da prova? Como foi para você, enfim, resolver essa prova? Eu nunca sou muito de seguir a sequência da prova. Normalmente, em um curso especificamente, eu começo logo pelas legislações específicas, com os regimentos internos dos colunais. Porque eu acho que é uma matéria um pouco mais difícil. É decorar ou decorar. Então, comecei por aquilo, depois dei uma olhada em português, que também é uma matéria complicada, e eram 30 questões na prova, mas eu intercalei com matérias que eu gostava. Também coloquei, no caso, as matérias mais difíceis para mim, porque naquele momento que eu tinha mais energia e concentração, eu precisava dedicar para aquelas que provavelmente me deixaria em dúvida. E aí, sempre que eu sentia um pouquinho de medo, nossa, não estou entendendo essa questão, eu voltava para uma matéria mais agradável. E aí, foi mais ou menos assim que eu fiz, eu não seguia uma lógica ou uma ordem, mas eu tentava não ficar só naquilo que eu gostava e nem ficar só no mais difícil. Muito bom, e agora você pretende aposentar caneta ou você vai continuar estudando, ou vai sentir como que é o cargo de oficial de justiça? É, exatamente isso, eu vou sentir um pouco mais, né, de como é o cargo, como você nem foi mal logado, né, então eu tenho muita coisa para acontecer. Mas eu não pretendo parar de estudar para confluxos públicos, já pensei desde o começo em fazer magistratura, mas não sei se exatamente nesse momento aqui eu continuarei com esse pensamento, mas eu sei que eu não quero, não quero parar, quero continuar estudando. O importante é que você conseguiu a sua vaga de um excelente cargo, um ótimo salário também, e enfim, temos certeza que você vai curtir muito, né, esses próximos anos aí da sua vida, o exercício, o seu trabalho. Como que você considera o Estratégia nessa sua trajetória, Alessandra? Nossa, o Estratégia me ajudou muito, eu me senti muito próxima dos professores, eu tinha um feedback pelo Instagram, eu gostava dos links disponíveis no final de cada PDF, é bastante complexo, uma coisa que eu tinha medo, por exemplo, era de estudar a jurisprudência, e em todos os PDFs as jurisprudências estão lá, mas não os pratos, então foi realmente o que me ajudou, e eu percebi isso mais prontos, não era suficiente que eu lesse apenas um material da internet, ou que eu lesse um livro, ou o meu conhecimento, precisava de Estratégia para me dar essa direção, então tudo prático, tudo resumido, os PDFs longos, também bastante complexos, eles me ajudaram muito, formaram a minha base. Excelente, Alessandra, uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo, algo que foi essencial para a sua aprovação, qual seria? Eu identifiquei quais eram as minhas principais dificuldades, nas principais matérias que caem, são base em todos os contextos, e eu dediquei bastante tempo a elas, apesar de em tese parecer que eu estava para o meu conhecimento, na verdade eu estava ganhando, não adiantou para mim pular simplesmente para as questões, eu precisei formar essa base com os PDFs, e aí depois disso, eu fui realmente de fato para as questões, até que eu entendesse em que ponto eu poderia focar um pouco mais neles, então para mim, foi essencial que eu lesse os PDFs com atenção, que eu de fato relesse, é muito importante fazer as edições, e eu entendi, a minha revisão não podia ser só através de questões, também tinha que ser através do PDF, então frequentemente eu frequentava o livro, colgava no PDF, um resumo que eu criei, uma agenda própria que eu fui criando, e aí com base nas questões eu fui entendendo o que é mais cobrado e o que eu podia deixar um pouquinho mais para revisar com menos frequência, isso foi muito importante para mim. Bom, Alessandra, nós queremos te dar os parabéns pela sua aprovação, ficamos muito felizes, e é isso, esperamos que você aproveite muito. Obrigada. Bom, nós conversamos com a Alessandra Jardim, aprovada em 17º lugar para o cargo de oficial de justiça, e para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela audiência, e se quiser ver outras histórias tão incríveis, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais! Estratégia Concursos